Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o BB e mais uma vez estamos aí no BNG Drive. Ainda estou sem o volante, o meu volante é para chegar amanhã, né? Estamos numa missãozinha dos cenários, onde a gente tem que derrubar os barrios em menos de um minuto, tá? No mais isso é uma missão simples até que parece, né? Só tem que achar todos os barrios e derrubar eles, beleza? E já vou pedir que se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações, deixem um like aí que isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Vamos nessa, vamos começar. O caminhoneta é forte, hein? Ih, deixei um barril já. Aí, 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 ela sai de lado. Nossa, depois eu volto ali. Eita, nice. O barulho não parou de clicar ali, hein? Hehehe. Olha ali, bugou o barril Tinha deixado algum barril pra trás, não tinha? Tá, agora acho que aqui foi todos Olha o barril doidão, acertei de novo Cadê o último? Sim, essa missão foi chata, vamos no cenário e vamos ver outra Entrega de Tusticola Vamos ver uma entrega de Tusticola e como é que é Então tá, gurizada, estamos aí na entrega de Tusticola Vamos começar isso Ui, engatei a relic Mas eu engato assim Ah, não diga que travou o caminho Ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá O pessoal tem perdido Nossa, caminhão dando 2,7 kg de pressão Eu chuto que é pra cá Ai, ai, ai Dá pra aumentar o truque do caminhão Mas eu vou fazer isso Nossa, aqui ficou complicado Oh, caminhãozinho é barulhento Ah, vai morrendo essa subidinha com quase 2, quase 3 kg de pressão Embora Embora Vamos, caminhãozinho Vamos, caminhãozinho Hum, perdendo muita pressão Volta a marcha, tia E aí Será que você vai as rodinhas do chão do bicho? Nossa senhora Mas é o checkpoint, hein Tá, mas estão me mandando entregar onde? Do outro lado do mundo Ai, 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 ai Eita, nós É só um arranhãozinho Nossa, é muito barulhento aqui dentro Aqui é mais ainda Vamos botar a sétima Quase chegando a 80 por hora Depois de 300 anos Ai, que cã da caçamba Vem Quase uma quebra de asa, hein Motor um pouquinho danificado Ah, faz parte Vai Ai Ai, variedade Achei que tinha estourado o pneu Barulheira que deu Nossa, recém foi 17 Tem Ih, perdi na conta Chegando a cidade Chegando a cidade Mentira Bá, apertou aqui Apertou, apertou Nossa, já bati de novo Vai, reduz Ah, nossa senhora Patinando Vamos subir então, né Nossa Tive que subir A caçamba do caminhão Para poder passar ali Complicado, hein Ai, o caminhão Não tem potência Para fazer isso aqui Nossa Vamos, cara 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 Ó, já devia ter reduzido. Muito ruim fazer o câmbio sem a embreagem. O jogo não te respeita quando tu quer reduzir. Ó, eu já teria reduzido, ó. Ele não tá deixando reduzir. Vou jogar o volante. Nossa, que lugarzinho apertado. Ai, quase peguei. Aí eu vou embalando, azar. Tô tocando terror. Ah, o caminhãozinho sofreu. Sofrido, hein. Vamos ver outro pra gente fazer. Vamos ver o mais divertido agora. Ah, Golias. Golias. Bora lá no Golias. Então tá, Golias. Golias. A gente tem que deter um caminhão com uma caminhonetinha. Vai dar ruim. Mas vamos lá que a gente vai se divertir. Olha como é que ele é por dentro. É normal. Vamos ligar um farolzinho. Vamos ligar uma luzinha alta. Aí, aí, aí. Ih, já começou bem, hein. Nossa, como é que eu vou parar essa coisa? Como é que eu vou parar essa coisa? Perdi. Vamos de novo. Olha aí, aí, aí. Olha aí, aí. Como é que eu vou parar um caminhão? Eu tenho força pra empurrar um caminhão. A porta trancou. Isso, isso. Ha! Ha! Sério? O cara não para aí. Tomar uma prensa. E aí, como é que eu vou parar um caminhão? Eu vou parar um caminhão, velho. Eu vou parar um caminhão, velho. Toma uma nap***. Caraca! Toma lá. Vem cá. Tá, tá, tá. Fui! Então, os matиновários estão negras. Nossa, eu vou tomar uma prensa. Hum, meu carro está virado numa sucata. Ai, ai, ai. Ah, virou um soco interessante. O caminhão está pegando fogo. Botamos fogo no caminhão. Hi, hi, hi. É isso aí, cruzado. Botamos fogo no caminhão. Paramos o caminhão. Show de bola. Três cenários aí. Um mais divertido que o outro. Agradeço, valeu e até a próxima. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! How spent? Vamos lá? Agora vamos lá.